Me conta aqui uma coisa, esfriou por aí também? Por que é que tá gelado? E a junção desse clima frio e tempo seco resultam em doenças respiratórias em cães. A gente começa a ver muitos animais com sintomas respiratórios, como tosse, como secreção. Seu animal tá apresentando esses sintomas? Então fica aqui nesse vídeo que você vai entender mais sobre isso ao longo do vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silveira e eu sou médica veterinária. E esse é o espaço que eu criei pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Caso você ainda não seja um inscrito, não perde tempo, se inscreve nesse canal, porque a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira às 18 horas. E a gente tem no mínimo dois vídeos curtos por aqui, então é muito conteúdo gratuito pra você perder, né? Antes de mais nada, sempre começa esse tipo de vídeo falando pras pessoas que esse vídeo é focado, ele é feito para tutores. Então se você é da área, se você é meu colega veterinário, ou se você é um futuro veterinário, não se espante com o vocabulário aqui, porque eu preciso falar um vocabulário que todo mundo vai entender, ok? A pneumonia é um assunto muito sério. É um acometimento que oferece vários riscos pra vida do seu cachorro. E é também um dos acometimentos respiratórios mais comuns na rotina veterinária. O mais comum é a pessoa começar falando que tudo começou quando o animal parou de ter interesse em fazer coisas cotidianas, como, por exemplo, passear, que era uma coisa que esse animal adorava antes. E agora ele tá evitando até o famoso passear. Leva o cachorro pra passear, ele até vai, mas chega no meio do caminho, ele já não aguenta mais. Então você percebe que ele tá intolerante, que ele não consegue brincar mais como antes e tudo mais. A maioria dos casos começa dessa forma. São as primeiras coisas que o tutor nota num cachorro com pneumonia. Esse é um dos acometimentos mais comuns da rotina veterinária de uma forma geral, não só respiratória. E esse acometimento pode se apresentar de quatro formas diferentes. A forma bacteriana, que é a forma mais comum de longe na rotina veterinária. A forma fúngica, que é quando tem proliferação de fungos no trato respiratório inferior. A viral, que é como o próprio nome diz, é uma doença viral. E também pode ser parasitária, que é causada por parasitas que acometem o pulmão principalmente. Como a bacteriana é a mais comum de longe, a gente vai se ater a falar só sobre ela aqui nesse vídeo. Essa doença, ela pode se desenvolver de forma primária ou secundária. Como assim? Ela pode se desenvolver decorrente de outro acometimento que já existe. E ela pode acontecer de uma forma primária. Simplesmente pegou pneumonia, ponto. Não a pneumonia veio depois de algum outro tipo de acometimento. Como é muito comum algumas doenças causar uma debilidade muito grande no sistema imune, é muito comum também a pneumonia aparecer logo depois ou juntamente com essa doença. Então, muitas vezes a gente tem um animal que não tem só pneumonia, que ele tem pneumonia e algo mais. Tem outros acometimentos que podem até carregar os agentes patogênicos, as bactérias, lá para o pulmão. Então, isso também acontece com muita frequência. E, sim, existem vários tipos de bactéria que podem causar a pneumonia e são bactérias comuns que a gente vê muito no nosso dia a dia veterinário. Então, não se apegue a um tipo de bactéria só. Muita gente se apega só à bordetela, bordetela bronxéptica, que é realmente a mais comum. Mas existem outras bactérias, outras diversas bactérias que podem ocasionar a pneumonia. Tá, Paula, mas existe algum fator predisponente, existe algum fator que favorece o meu animal de contrair a pneumonia? Tem, sim. Os cães de trabalho, de caça, de esporte, são cães que geralmente são mais acometidos. Aqueles também que têm médio e grande porte, são mais frequentemente acometidos também. Quer dizer que um pequenininho não vai pegar? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que o meu cachorro que é totalmente sedentário, só fica dentro do apartamento, nunca vai pegar? Também não. Então, isso é só um fator predisponente. Os cães que têm essas características, eles têm mais chances de desenvolver a doença do que outros cães. Animais com doenças virais preexistentes, animais que têm ou tiveram alguma doença, tipo sinomose. Sinomose é muito comum. Um animal que está com sinomose e depois começa rapidinho a apresentar pneumonia. Então, isso é bem comum. Animais sobreviventes de sinomose, é muito normal. A pessoa fala, ah, ele teve sinomose, teve pneumonia, esse aí é um guerreiro. Realmente, ele foi um guerreiro e realmente é bem comum doenças virais preexistentes serem associadas posteriormente com a pneumonia. O terceiro grupo de animais que são mais suscetíveis à pneumonia são aqueles animais que fazem tratamento imunossupressor, ou seja, tratamento com corticoide e tratamento quimioterápico, por exemplo. A gente também tem esses animais que têm doenças metabólicas, que são animais que também estão bem suscetíveis ao desenvolvimento da pneumonia. E, por último, a gente tem os animais que têm tutores, que fazem manejo totalmente incorreto. Como assim, Paula? Animais que ficam na chuva, animais que tomam vento, animais que pegam chuva, pegam sol, pegam vento, pegam tudo, né? Animais que não têm um abrigo. Também animais que vivem na sujeira, animais que têm contato direto com o sujeiro o tempo todo. Esses animais, geralmente, estão mais suscetíveis também ao desenvolvimento da pneumonia. Os sintomas da pneumonia são tosse, secreção nasal, febre, anorexia, que é parar de comer ou diminuir o apetite, o animal perde peso, geralmente, o animal tem intolerância ao exercício, o animal tem dificuldade de respiração, muitas vezes. Pode ser que esses animais tenham tudo isso? Pode. Pode ser que tenha um ou outro e, mesmo assim, tenha pneumonia? Pode também. Então, esses são alguns sintomas bem recorrentes da pneumonia, né? Mas pode aparecer outras coisas também junto e nem sempre vai aparecer tudo isso aqui no mesmo animal. Quando você perceber que o seu animal tem suspeita de pneumonia, é muito importante você levar esse animal no veterinário, porque a pneumonia realmente é um acometimento muito importante. Você já conheceu alguém, uma pessoa que teve pneumonia? Você já ouviu relatos dessa pessoa? Pois é, então, se você nunca tiver ouvido relatos, eu vou te contar que a pneumonia é algo que é realmente sacrificante. A pessoa acha que vai morrer o tempo todo, a pessoa não consegue respirar, a pessoa não consegue fazer nada. Ela levanta, ela sente tonteira e tudo mais, e já tem que ficar deitada de novo. E é a mesma coisa que o seu cachorro vai sentir. Então, é muito importante o seu cachorro ir para o veterinário. Muitas vezes é caso de internação, tá? Pneumonia. E o veterinário vai fazer alguns exames, o que é normal. Eu sei que você sempre me pergunta a questão de exames nas doenças, porque muitas vezes vocês falam, Paula, eu acho que ele pediu coisa de mais, acho que pediu coisa de menos. E o que é normal pedir quando tem uma suspeita de pneumonia? É bem comum pedir exame de imagem, como raio-x, por exemplo. É bem comum pedir exame de sangue, como hemograma, por exemplo. Pelo menos, né? E é bem comum também a gente pedir uma cultura com antibiograma da secreção, se tiver secreção, tá? Então, é muito importante esses três exames. Se o seu vet te solicitar, passa, porque realmente é bem importante. E só com esses exames que o médico vai conseguir diagnosticar o problema do seu animal e também vai conseguir te passar o tratamento mais eficaz e vai conseguir fazer as terapias adequadas para aquele animal. Tem animal que não está conseguindo segurar a saturação de oxigênio. Tem animal que precisa ficar internado mesmo. Tem animal que já chega em quadro de septicemia. Então, a gente... A cada caso é um caso. Tem casos que dá para tratar em casa tranquilo, tem casos que não. A maioria dos casos é um meio termo ali, né? Não dá para falar, porque a maioria dos casos que eu já atendi dava para tratar em casa. Mas eu conversando com uma colega minha, ela falou, Eu não falo a maioria dos casos que eu atendo, eu tenho que internar. Então, isso aí vai também da casuística de cada vete. E o que você faz para evitar que o seu animal tenha a pneumonia? A maior coisa que eu sempre falo é o manejo correto. Os animais que têm o manejo correto, dificilmente vão desenvolver a pneumonia. Tem alguns que com certeza podem desenvolver mesmo assim, mas é bem importante que o manejo seja correto, ok? Então, você oferecer um abrigo para esse animal é a coisa mais importante nesse tempo frio. Então, você... Não é só por questões de, ah, o cachorro está congelando de frio. Não, também, mas também por questões mais de saúde mesmo. Tem que dar um abrigo para esse animal. Tirar ele de corrente de vento, tirar ele de chuva, tirar ele de sol é muito importante para a saúde dele e para o equilíbrio do sistema imunológico desse animal. Você oferecendo alimentos que vão propiciar e ajudar o equilíbrio do sistema imunológico é muito importante para o seu cachorro. Porque assim que, se ele tiver um sistema imunológico equilibrado, assim que ele tiver contato com o agente patogênico, ele vai conseguir se defender. Então, é bem importante isso acontecer também. E o pulo do gato aqui, né, para problemas respiratórios nessa época do ano. Eu gosto muito de fazer o uso de aromaterapia. Eu sempre indico vocês fazerem uso em casa. Até mesmo os animais que não têm nenhum tipo de secreção, nem nada, são animais que deveriam, né, passar por aromaterapia, porque isso é realmente muito importante. Isso ajuda na qualidade respiratória do animal. E aromaterapia, nesses casos, eu adoro fazer com o óleo essencial de peppermint, né, que é o hortelã com pimenta, tá? E também gosto muito de fazer com o de eucalipto. Você pode fazer com os dois juntos, pode fazer separadamente, também dá muito certo, tá? E aí, o que é interessante? Você coloca lá as gotinhas do difusor, deixa o animal ali próximo, ele vai conseguir aspirar aquilo lá, e aquilo ali vai melhorar com certeza a qualidade da respiração dele. Nesse tempo seco, nesse tempo frio, né, ajuda demais a expansão pulmonar. É muito legal você dar um alívio muito grande nas vias aéreas ali, você fazer o uso de aromaterapia. Esses dois óleos são ótimos, não pode ingerir, tá, gente? É só cheirar mesmo. Então, é bem importante você fazer. E se o animal já tiver secreção, você também pode fazer uso, né, da nebulização com esses dois produtos, que é bem interessante também, ok? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo, até amanhã! Tchau!